Bom dia, bom dia aí galera, mais um dia abençoado, o dia do trabalhador, o feriadão né, feriadão bom pra tá em casa, mas estamos como? Trabalhando, faz parte né, graças a Deus, dia do trabalhador, dia do trabalho, vamos trabalhar, graças a Deus que estamos trabalhando, se você chegou agora no canal aí, tá meio perdido, não sabe o que tá acontecendo, se inscreva, deixa seu like, acompanha nosso trabalho aí, tem bastante vídeos aí galera, tamo junto, bora lá, mais um dia, mais um plantão de 12 horas, vamos encarar a realidade né, dia 1º de Maio de 2023, é nóis que tá né, fazer o que, olha que dia lindo, olha que dia maravilhoso ó, a neblina e o sol saindo, é isso aí, um forte abraço, Deus abençoe a todos, tamo junto galera, tchau, obrigado.